A gente acredita que a humanidade vai ter uma revolução maior do que o renascimento, porra. O Bitcoin é 100 vezes mais segurança sem violência do que a legalidade estatal, porra. Bom, boa noite, Renato Amoedo. Obrigado pela participação. Estamos aqui com o Laércio Benco, que é o presidente do Partido do Estado de São Paulo. Estamos com o Paulo Enéas, jornalista responsável pela crítica nacional. Eu, o Arthur, que é meu irmão, e agradeço, antes de tudo, sua presença aqui para a gente conversar um pouco mais sobre Bitcoin, um assunto que está todo dia no jornal, sempre em evidência, e muitas pessoas têm dúvidas a respeito de segurança, e eu, particularmente, nunca mexi com Bitcoin, eu nunca comprei, nunca tradei em Bitcoin. Estou começando, sempre fui muito cético, mas hoje eu acho que o Bitcoin se viabilizou como um ativo, então tem que passar a acompanhar. Existe um grupo de pessoas que dá valor para ele, então tem que passar a acompanhar. Eu queria, se você pudesse passar rapidamente aí, falar um pouco de ti, um pouco do que é que é o Bitcoin e a tua impressão. Normalmente, a gente não fica mais do que cinco minutos falando para girar e ficar mais dinâmico, tá, Renato? Mas obrigado de novo pela sua presença aqui. É, eu espero que o áudio esteja bom. É uma honra conversar com o senhor, professor. Eu acompanho o professor, eu acompanho o Paulo Enéas, o material dele há muitos anos, eu sou aluno do professor Olavo desde 2011, eu fiz curso lá, eu fui conhecer ele lá na Virgínia, acompanhei. Inclusive, eu fui candidato a deputado estadual só para ajudar na eleição de Bolsonaro. Tive 3.600 votos aqui na Bahia, que o candidato do PT ganhou 80% dos votos. Aqui na Bahia, Bolsonaro teve menos votos do que o candidato que perdeu para o Senado. Então, como senhor, eu sou uma das pessoas que se decepcionou profundamente com as atitudes desse governo. Mas voltando ao Bitcoin, eu fiz uma carreira acadêmica completa. Eu fui bolsista do Erasmus, estudei na Holanda, na Alemanha, na Itália, fui bolsista em Chicago, fiz graduação por extraordinário aproveitamento, fui o primeiro do Enad, fiz uma carreira acadêmica, fiz mestrado, fui fazer, aí fui passear, fui fazer doutorado de finanças na Mackenzie. E quando eu entendi o conceito de juros negativos, eu fiquei bastante, bastante deprimido. E na teoria das escolhas públicas, no public choice, na teoria política moderna, é muito claro que em um estado de exceção, quando os vagabundos escolhem os candidatos, quando os vagabundos escolhem quem pode ter partido, quando os vagabundos colocam o mesmo órgão para regulamentar, fiscalizar, executar e julgar a eleição, fica claro que os únicos votos realmente eficazes que existem são com os pés ou com armas. O Bitcoin é uma forma de você votar com os pés, de você desinvestir, não sendo comparsa, e você votar com armas, porque a criptografia sempre foi uma arma, a criptografia sempre foi uma arma de guerra, desde a antiguidade. Inclusive os submarinos alemães, só foram, os U-Boats, que na verdade no conceito atual não seriam submarinos, né? Os U-Boats só foram derrotados graças ao enigma, que era o fato da Alemanha nazista desconhecer o conceito de chave públicas e privadas, de existir, eles não conheciam a Alemanha nazista, desconhecia o conceito de criptografia assimétrica, que é uma das bases do Bitcoin, e os aliados sim. Essa foi uma das batalhas que os aliados venceram, os nazistas da Segunda Guerra. E essa é uma de dezenas de tecnologias que tiveram que existir para que o Bitcoin surgisse. O Bitcoin foi previsto por Milton Friedman em 99, e o Milton Friedman garantiu que existiria uma moeda da internet quando fosse resolvido o problema da escassez digital. Porque em tese, qualquer arquivo, qualquer coisa na internet pode ser copiada. O Bitcoin resolve isso com a solução chamada Time Chain, ou blockchain, que é o fato de que o Bitcoin não é um arquivo. O Bitcoin é uma base de dados, que dezenas de milhares de pessoas mantêm em suas casas e reconhecem todo o histórico, e através de uma regra de consenso, que é o sistema de governança superior, superior a qualquer instituição que já foi feita na história da humanidade, e moralidade, e motivações dentro da teoria dos jogos, traz uma alternativa de ação política e de ação militar mesmo. Hoje em dia, as guerras, a guerra sempre foi quem obtém mais recurso e quem aplica melhor o recurso é destruir o inimigo. A questão é que o Bitcoin permite que qualquer pessoa participe de uma guerra contra os estados ditatoriais, contra os estados socialistas, contra o comunismo, desinvestindo. Porque se você tem um imóvel, se você tem uma ação, se você tem títulos que financiam Toffoli, Fachin, você é comparsa financiador deles. A coisa mais eficaz que qualquer pessoa pode fazer para combater o governo, seja na Coreia do Norte, seja lá onde for, é desinvestir, tirar seu dinheiro, parar de financiar esse governo. Porque a chance de qualquer voto, de qualquer um de nós, ser decisivo é menor do que ganhar na loteria. Uma pessoa como o senhor, uma pessoa como o Paulo Enés, que é o influenciador, de fato, sua posição política modifica o voto de muitas pessoas. Só que para a maioria das pessoas que não influenciam ninguém, votar é totalmente irrelevante, né? E muito mais em um estado de exceção, que até as candidaturas são viciadas pelo processo da ilegalidade, né? Olha, pelo que eu senti, você está alinhado ideologicamente com o nosso grupo, assim, eu senti... É, eu acho que... Lembrando que ele não é parente do Amoedo, não, hein? Eu acho que você encontrou o seu grupo. A vibe é a mesma. A vibe é a mesma, né? É. Quando eu descobri o Vitor, quando eu descobri o Vitor, a gente tem dezenas de amigos incomuns. Eu já tinha curtido mais de 100 posts dele, sem nem saber quem ele era. Ele, olha, meu link é esse. Na hora que eu fui ver lá, eu já tinha curtido metade das coisas que ele tinha postado, né? Mas então, Renato, assim, legal que a gente vê que você, assim, não é nem um cara perfil médio. Você está na ponta mais da linha de frente do nosso pelotão. Eu tirei título para votar em Enés. Eu trabalhei na campanha de Enés. Eu larguei meu emprego para trabalhar na campanha do não. Quanto ano você tem? Pensei que você era uma jovem. 40. 40? O senhor ainda tem idade para ser meu pai, mas se tivesse aprontado bem cedo, né? Eu não. 40 anos, não, cara. Com 11, 12 anos, o cara apronta, não. Não, não. Ele é só um pouquinho mais velho que eu. Com 10 anos, não. O meu irmão, ele tem idade para ser pai do Paulo Enés. Não, não. O nosso pai, o nosso pai falava que eu, sei, quando eu, que eu nasci com 30 anos, né? Que eu sempre fui um cara meio, jeitão mais sério, assim, mais, que se impunha mais. Mesmo de catatalzinho de 10 anos, meu tio conta que uma vez eu espalhei uns caras de capoeira lá que estavam querendo tocar. Eu já devia ter uns 7 anos. Eu fui para cima dos caras porque eles estavam colocando as crianças para fora para brincar. Enfim, ele falava que eu nasci com 30 anos. Então, hoje eu estou com 80, né? Que eu tenho 50 anos. Mas, fisicamente, eu não ejaculava quando você nasceu, cara. Não dá para ser o pai. Mas, desculpa. Desculpa. Vamos voltar para o assunto. O Bitcoin é uma mudança intergeracional. Eu acredito, inclusive, eu escrevi um livro, quem tiver interesse, tem de graça na internet, Bitcoin Red Pill, que eu explico as mudanças, inclusive, eu acho que as instituições como a família, instituições políticas, a moral vai ser restaurada com o Bitcoin. Várias coisas, inclusive o welfare vai colapsar de qualquer maneira. O Estado Social sempre colapsou. A gente está em um ciclo intergeracional. Tem os ciclos dos arquétipos, inclusive, que tem o livro do Jordan Peterson, do escravo, do pregador, do guerreiro e do comerciante. Existe uma sequência. Nós estamos na fase do escravo. Os ídolos, há 100 anos atrás, eram cientistas. Os ídolos, há 50, na sua infância, deviam ser os atletas. Os ídolos, agora, é travesti, é viado, é a prostituta, é o artista. Isso aconteceu sistematicamente na história da humanidade. Na literatura que falava sobre a Segunda Guerra do Peloponeso, 100 anos antes do colapso de Esparta, se dizia que as mulheres podiam ter engravidade quem quisesse e os mulheres não podiam nem sequer reclamar. Que é o que nós vivemos hoje. Você não pode mais matar a sua mulher, nem dar um tapa nela, se você chegar em sua cama e ela estiver dando a outro cara ali. É ilegal. Você não tem direito a ter honra. Nós vivemos em uma sociedade de dignidade, não uma sociedade de honra. Do mesmo jeito que Jesus veio... Tem um missé apropéssico, disse uma vez que o Bitcoin é a coisa mais conservadora, desde Jesus Cristo, eu acredito nisso. Do mesmo jeito que Jesus Cristo veio aperfeiçoar a lei do Antigo Testamento, o Bitcoin veio a aperfeiçoar a propriedade privada. O Bitcoin é um outro tipo de propriedade privada que nenhum juiz nunca vai poder lhe tomar. O Bitcoin é a única propriedade que você pode levar com você para o caixão. É a única. O seu ouro, se você enterrar, alguém desenterra e acha. O Bitcoin, se você não quiser deixar para ninguém, você leva a senha com você e acabou. Nenhum juiz pode lhe tomar nunca. É a única propriedade que não pode ser tomada através da violência. Isso muda o jogo. Um pouco mais do que como é e o que é esse instrumento, Renato. Descreve um pouco mais. E referente aos corpos, eu sou contra a violência. Eu acho que se você chegar e se deparar com uma situação dessa, dá uma volta, vai embora, chama um bom advogado e toca a vida. Daí não pressa, não vale nem perder o tempo de brigar por isso. A polícia estourou a casa de Trump. Eles pegaram a calcinha da mulher de Trump. Eles arrombaram o cofre com os documentos do pai e do avô de Trump. Como é um instrumento do Bitcoin? Para quem não conhece, está acompanhando. É tipo um número pi. Eu comprei a quarta casa decimal do número pi. Foi isso que eu comprei? O que é? Você compra bitcoins. Na verdade, a unidade nativa do Bitcoin é o Satoshi. Um Bitcoin representa 100 milhões de Satoshis. Quando o que fizeram com o nosso dinheiro, Rothbach, Hayek, a maioria dos caras de escola austríaca, eles previram, eles previram há 50, há 60 anos atrás, quando se começou esse experimento, é porque o real, o dólar, o euro, eles são moeda fiat, eles são moeda puramente fiduciária, não é lastreado em nada, ele é lastreado na honestidade de político. O governo pode emitir moeda fiduciária o quanto ele quiser. O interesse dele, que é devedor na moeda, é que essa moeda vale a mais ou vale a menos? Vale a menos. E por isso que ele dilui a moeda sistematicamente. Na hora que o Bitcoin é uma base de dados na internet, o Bitcoin é uma plataforma, como o TCPIP em relação à internet, ninguém é dono, o Bitcoin com letra minúscula é a unidade, e o Bitcoin com letra maiúscula é o sistema. Como o direito com D maiúscula é o sistema, e o direito com D minúsculo é a faculdade legal. Então, o Bitcoin, você pode chamar o token, a unidade, e o Bitcoin com letra maiúscula é o sistema, que é a plataforma, que são softwares que sorradam nessa plataforma, que é o sistema de consenso. O Bitcoin é um sistema contábil, baseado em regras de consenso na internet. Ele é o primeiro sistema que permite a você ignorar qualquer tipo de controle de capital. Ele inviabiliza controle de capital, porque você pode mandar dinheiro em qualquer meio de comunicação. Você pode enviar uma transação por um SMS, por carta, por rádio. Já se fez isso, inclusive, utilizando a lua como defletor, para chegar em outro continente a mensagem de rádio. Você pode mandar dinheiro. Você pode mandar dinheiro especificamente para uma pessoa, e quem captar essa mensagem não tem como roubar seu dinheiro. É como se fosse um cheque cruzado. O Bitcoin é um sistema que permite a você enviar unidades desse sistema, que vale dinheiro, para qualquer outra pessoa. Ele permite registros públicos eternos na internet, e ele permite a comunicação incensurável. É para isso que serve o Bitcoin. E a única maneira de proibir ele é proibir na comunicação. E na hora que você não tem direito de se expressar, significa que você não tem mais direito nenhum. Então, se eles conseguirem destruir o Bitcoin, é um sinal que nenhum outro ativo vale nada. Não, tudo bem. Mas explica um pouco como é. O que é o Bitcoin? Tem três atores. O Bitcoin é um sistema de consenso na internet. É um sistema de consenso que pessoas rodam software. Tem mineradores, que são pessoas que rodam computadores para processar as transações. Tem nós, que são o HD do sistema, que mantém todas as transações da história. E tem os usuários, que utilizam a moeda, que compra, que vende, que envia, que recebe, e que paga as FIIs, que são taxas, que são voluntárias. É um sistema em que todas as pessoas agem voluntariamente, e que as moedas são emitidas a cada 10 minutos. E como as moedas são emitidas, ele é desinflacionário. A quantidade de Bitcoins emitido é metade a cada quatro anos. É por isso que o valor dele aumenta exponencialmente. Nos últimos 50 séculos, o ouro venceu da prata em todos os séculos. Se você chegar na pirâmide do Egito lá, ele diz expressamente que quatro partes de prata valiam a de ouro. Na antiguidade clássica, era 6 para 1. Na época de Jesus, era 8 para 1. Aí depois era 12 para 1 no auge do bizantino. Na Idade Média, 16 para 1. Nos sistemas implementálicos, era 18 para 1. E agora, quantas partes de prata compram a de ouro? 80. Já bateu 120 ano passado. Porque a prata se desvaloriza sistematicamente em relação ao ouro. Porque a relação stock to flow, a inflação da prata é maior. Embora a concentração na natureza seja entre 16 e 18 para 1. O Bitcoin tem uma inflação menor do que a do ouro. E vai ser cada vez menor. E a do ouro continua sendo fixa. De 2 a 3% a 3 mil anos. Então, o Bitcoin tende a ser o ativo de maior valor da história da humanidade. Tanto pela sua escassez. Todas as características de dinheiro aristotélicas. Ele é superior a qualquer coisa que já tenha sido criado. E além disso, tem o fato das suas profiadas intrínsecas. Do baixo custo de transação, de você poder mandar para qualquer um. E de ser o colateral supremo. O problema do gold standard, do sistema, que as pessoas tinham ouro. Ou os governos emitiam recibos de ouro. É que 100% das vezes os governos deram calote. O governo dos Estados Unidos comprou o ouro privado. Desapropriou em 33. E no dia seguinte ele disse que o ouro valia 50% mais. Ou seja, desapropriou as pessoas. E depois desvalorizou a moeda na mão delas. O gold standard entre estados em 71. O Nixon deu calote. E disse que agora não era o mais conversível. E acabou. Com o Bitcoin isso não é possível. E como é possível no Bitcoin você assinar. Você comprovar a propriedade publicamente. Todas as transações on-chain estão eternamente registradas lá. E cada transação dessa, como um cheque, você pode escrever uma mensagem. Então é possível, por exemplo, que eu faça um contrato com o senhor de empréstimo. E eu coloque como colateral, na mão de Paulo Enéas, uma quantidade de dinheiro. Que ele só move comigo ou com o senhor concordando. Com a chave múltipla. Então como ele é possível com o Bitcoin. Negócios que nunca foram antes. Inclusive de contratos programados. Que o pessoal chama de smart contracts. Isso vai mudar completamente a lógica de mercado. Primeiro que os estados... Isso vai explodir a erosão tributária. Os estados vão arrecadar cada vez menos. Ele não vai conseguir controlar mais seu patrimônio. Não vai conseguir controlar mais sua renda. E não vai conseguir controlar muito menos controle de capitais. Ele não consegue mais impedir que dinheiro saia do país. A não ser que ele proíba a comunicação no país. E se ele fizer isso, realmente acabou o país. Bitcoin é uma maneira de você transformar a energia elétrica em computação em dinheiro. De uma maneira muito simples. Não sei se o Ben, o Arthur ou o Paulo querem fazer pergunta. Porque eu não posso monopolizar o convidado. Deixa eu fazer uma pergunta preliminar aqui. Eu estou pensando aqui em termos do público mais amplo. E eu vou fazer perguntas básicas. Que é básica até porque é para mim também. Eu não conheço o tema. Primeiro, hoje o Bitcoin é uma moeda conversível. Então, hipoteticamente, eu tenho lá X unidades de Bitcoin. Eu quero trocar por dólar ou por real. Eu posso fazer isso. Ou vice-versa, por outro caso. Existe mercado onde eu possa comprar objetos. Comprar coisas. Bens do serviço usando Bitcoin. Então, eu quero comprar no serviço de internet. Quero comprar um par de sapatos. Por exemplo, onde eu posso ir hoje no lugar para comprar um par de sapatos e pagar com Bitcoin. Então, se for que essa operação é eletrônica, eu vou colocar minha chave pública. Minha chave... Aquela criptografia de chave pública. Em que eu tenho a chave pública. Em que ela é distribuída para quem quiser me enviar mensagens. Eu tenho aquela chave privada com a qual eu vou criptografar aquele conteúdo. Então, vamos começar com o básico. Então, hoje, ela serve como meio de pagamento. No sentido clássico de uma moeda, que é ser meio de pagamento. Ele serve como medida de riqueza. Então, eu tenho tanto de Bitcoin. Então, eu posso ser considerado rico ou pobre ou miserável se eu tenho tanto de Bitcoin. Só para colocar. A função da moeda, duas coisas. Reserva de valor e meio de troca. Ela serve como meio de troca para evitar um ramo. E a segunda, reserva de valor. Já tem dois países no mundo que reconhecem o Bitcoin como moeda legal. Que é El Salvador e a República Centro-Africana. A tendência é que mais e mais países adotem. A questão é a seguinte. Hoje, nesse instante, tem mais CPFs registrados nas corretoras de Bitcoin do que nas corretoras de ações no Brasil. Tem mais gente que negocia Bitcoin do que ações. Se você for comparar o mercado formal. Porque tem mercado formal e informal. Por exemplo, de ouro e de Bitcoin. Você pode comprar e vender Bitcoin em qualquer lugar por dinheiro físico. Assim como você pode comprar e vender ouro físico em qualquer lugar por dinheiro físico. Não é isso, Enê? Ei, Paulo. Eu acho que o ouro pode responder melhor. Eu não sabia nem responder. Por exemplo, Libra Esterlina é líquido no Brasil? Eu consigo fazer meus pagamentos em Libra Esterlina? A resposta para a sua pergunta é a lei de Gresham. Se você receber metade do seu salário em Bolíva, Zimbabuano, Bolíva, e metade do seu salário em ouro, você vai gastar primeiro ouro ou bolíva? É lógico que as moedas de menor qualidade têm maior velocidade. O real tem mais velocidade que o dólar. E o dólar tem menor velocidade que o ouro. E o ouro tem maior velocidade que o Bitcoin. A lei de Gresham explica. Por que as moedas de menor qualidade circulam mais? Mesmo no sistema bimetálico, a prata circulava mais do que o ouro. Se você tem prata e tem ouro, e todas as pessoas percebem intuitivamente que a prata tem inflação maior, você não vai carregar prata. Nas relações, você vai manter o ouro apenas para as relações que valer a pena... Que valer a pena você utilizar o ouro, né? A mesma coisa com o Bitcoin. Hoje, o Bitcoin... A moeda boa expulsa a moeda ruim, né? Na verdade, as pessoas tendem a se livrar da moeda ruim e ela tem uma velocidade de transação maior, não é isso? Em qualquer cadeia do mundo, professor, em qualquer cadeia do mundo, em qualquer guerra do mundo, na trincheira, a pior comida, o pior cigarro é a moeda, não é isso? O cigarro bom não é a moeda. O cigarro ruim é a moeda. Porque todas as coisas são precificadas nele, porque todo mundo quer se livrar daquele cigarro ruim, não é isso? Não, você está descrevendo exatamente o livro e o texto, está correto tudo isso. A moeda boa acaba prevalecendo, está tudo certo. Mas eu acho que as dúvidas aqui... A minha impressão, por enquanto, o Bitcoin não é uma moeda ainda. Porque ela não serve como meio de troca. Ela é um ativo. Ela serve como reserva de valor. Hoje, ele ainda não é um veículo que eu quero comprar uma água de coco. Isso. É um desenvolvimento. É um ativo. Você enumerou bem aqui. Então, por exemplo, o ouro deixou de ser um meio de troca. Talvez no garimpo. Mas hoje, eu acho que 99,5% da população brasileira nunca segurou moeda de ouro na mão. E tentou trocar alguma coisa com ouro. Você? Você, Paulo? Então, 95% das pessoas nunca tiveram contato. Se você der uma moeda de ouro para a pessoa, a pessoa não sabe nem reconhecer uma moeda. Não, a maioria das pessoas tiveram contato, professor, ou não? Aliança de ouro? A aliança. Mas a aliança de ouro, não. Você não vai vender ela. Só em uma situação, é uma reserva de valor. Não é um meio de troca. A pessoa, numa um desespero, ela usa a aliança dela. Mas é como reserva de valor, como ativo. Não como meio de troca. O ouro até 71 era dinheiro. A base monetária mundial, o valor de todas as moedas de países, era praticamente igual ao market cap do ouro até 71. Quando acabou a janela de conversão de Nixon, aumentou em 30 vezes a quantidade de valor das fiat em relação ao ouro. Então, o ouro foi pesadamente demonetizado. O bitcoin ainda não é uma moeda de transação corrente. A questão é que, o que eu tenho conversado, inclusive explico no livro detalhadamente, é que a gente está passando por uma fase de proibição de moeda lodial. Os governos, para combater a erosão tributária, e para manter esse esquema de gasto, o que o professor Olavo explica lá no Jardim das Aflições, o aumento exponencial do Estado, o que ele chama de lei de vaga na economia, para manter o gasto exponencial, o governo tem que arrecadar mais e mais. Israel, inclusive, esse mês, meteu uma lei botando na cadeia que tivesse mais do que 5 ou 10 mil dólares em cash na mão, e estivesse em casa 30 mil dólares, e era proibido fazer transação acima de 12 mil dólares. Isso já foi feito em vários países, na França, na Itália. O Canadá, o Canadá confiscou o dinheiro. Confiscou, congelou. Pois é. Inacreditável. Quer comentar? Isso. E dentro de pouco tempo, vai acabar a moeda física. O cara que... O jogo do bicho, o médico sem recibo, o cara do tráfico de drogas, ele vai operar como? Se só existir o PIX, se só existiam os meios oficiais. O PIX não tem exigindo bancário. Qualquer servidor público consulta seu PIX. Você concordou isso. Isso é dado público. Então, inevitavelmente, as pessoas vão ter que negociar com reais sintéticos. E esses reais vão ser criados através de smart contracts lastreados em Bitcoin. As pessoas vão trocar reais sintéticos, como hoje você manda crédito do PIX, porque 97% dos reais, eles são digitais, ele não existe fisicamente. Vai ter reais que vão ser lastreados em Bitcoin. Vai ter dólar, vão ter ações. Inclusive, o cara que negocia ações vai preferir negociar a ação lastreada em Bitcoin do que a ação registrada na Exchange, porque a registrada na Exchange, onde você só negocia seis horas por dia, em dias úteis, pagando a boletinha lá do imposto. Do Bitcoin você vai negociar a qualquer hora do dia, sem documento nenhum, e sem pagar nenhum imposto. Essas estruturas estão sendo criadas gradativamente, seus smart contracts. O mundo vai mudar. O Bitcoin vai mudar o mundo mais do que a internet já mudou. Vale a pena estudar isso. O livro está de graça, bota na internet. Bitcoin e Redpill. Renata Moeda aparece lá o PDF de graça, de graça no Kindle. Tem outros livros, inclusive, melhores em inglês. Mas na época que eu escrevi esse, ainda não tinha. Tem um livro, inclusive, de um acadêmico e tal, The Bitcoin Standard, o padrão Bitcoin, que também explica isso detalhadamente, quem tiver interesse. Olá, Arthur. O Canadá confiscou a grana do pessoal que fazia aqueles comboios da liberdade. Vocês estão lembrados, caminhoneiros? E mandaram o Bitcoin e a maioria deles conseguiu abastecer com o Bitcoin. Chegava no posto, alguém dava em cash e o cara pagava em cash no posto. Não é isso? A maioria dos caras que receberam o lote do combo. O governo canadense fez medidas excepcionais, medidas de exceção, que os bancos podiam congelar o dinheiro dessas pessoas, confiscar, congela, freeze and seize. Congela e confisca sem ordem judicial. Não tinha juiz. Não, e sem cometer crime, porque o cara publicamente defendeu o movimento. Sim, ele participava do comboios da liberdade. Comboios pela liberdade, imagina. Esse ano, 22 bilionários na China perderam tudo, não é isso? Vários bilionários. O cara fala alguma coisa que não devia, ele perde tudo. Você, no Brasil, a sua casa não é sua. Se chegar um oficial de justiça aí, se a casa não é sua, saia. Você vai dar testa no oficial de justiça com a PM? Renatão é ligado no 220, cara. Ô, Renato... Bem, Arthur, você vai dar testa no oficial de justiça? Sua casa não é sua, o saldo no banco não é seu, um juiz dá uma canetada, você perde tudo. O Bitcoin é o único patrimônio, que independente do que acontecer no país, você não perde tudo. Você só perde se você der sua senha. Se não, eles podem te matar e não te roubam. Não, mas aí uma coisa que eu falei logo no começo. O que você está comendo aí, Renato? Bolo. Mais bolo do quê? Estou precisando de um bolo desse aí, cara. Banana. Banana radioativa essa daí, cara. Todas as bananas são radioativas, né? Tem potássio, né? O pessoal tira potássio, o pessoal reduz a banana e conta do Geiger, você já viu isso? Ué, esse cara é ligado no 220, meu. Vai lá. Espero ele sair da adolescência, que ele está apenas com 40 anos. Assim que ele sair da adolescência, ele vai ficar mais lento. Ó, Renato, eu quando estava na OEA, o pessoal da parte de segurança, de cibersegurança, eles tinham me passado que era possível, sim, você bloquear contas de Bitcoin. Inclusive, era uma tecnologia que tinha surgido mais forte ali em Israel. E me mostraram lá. Eu não sou especialista de cibersegurança, era o que eu vi ali. Mas existia a capacidade tecnológica de você conseguir rastrear e bloquear. E aí, falo assim, existe a utilização de Deep Web, que você consegue deixar isso de alguma forma oculto. Mas ele já tem a capacidade tecnológica de poder rastrear isso daí. Eu vi isso, eles me passavam. Tinha lá FBI, tinha Receita Federal Americana. Enfim, queria saber o que você acha. Exato, tem várias camadas de utilização do Bitcoin. O Bitcoin tem uma camada, como eu falei, que chamam Chain, que é pública, que todo mundo sabe o saldo de todo mundo. Embora não tenha o nome de ninguém, os saldos são pseudo-anônimos. Se eu comprar Bitcoin na sua mão, você sabe que o endereço é meu, não é isso? Você entendeu o que eu estou dizendo? Sim. Porque você teve que mandar para o meu endereço. O que você está dizendo, que tem empresas de analítica que fazem, inclusive governos pagam muito dinheiro para essas empresas, é analisar de onde veio cada Bitcoin. Só que ele só tem como confiscar, entre aspas, na hora que o Bitcoin não está mais na mão do dono, na hora que o Bitcoin está na mão da empresa. Por exemplo, esses caminhoneiros, muitos caminhoneiros do Canadá receberam Bitcoin para botar gasolina. Se ele depositasse em um exchange para transformar em dinheiro e empresa concede no Canadá, o governo canadense poderia tomar os Bitcoins dele. Mas se ele vendesse o Bitcoin na esquina ou para alguém dentro do posto para pegar o dinheiro, o governo não teria como confiscar. São as relações P2P, tem que ser intermediários. A mesma coisa do ouro. O governo pode confiscar o seu ouro depositado, custodiado em um banco. Só que ele não tem como confiscar o ouro que está custodiado em sua mão e ele não sabe onde está, não é isso? Sim, foi inclusive no começo da live que eu falei que em determinado momento quando o cara quer transformar o Bitcoin em algo físico, comprar uma casa, comprar um carro, aí sim, aí você pega ele fácil, porque lavagem de dinheiro, existe estratégia, eles fazem até cursos das fiscalias para inteligência financeira. Então em determinado momento o cara vai lá e de onde veio esse dinheiro? Ah, foi... E aí descobre que é saída de Bitcoin. No Brasil é lícito você vender até 35 mil reais por mês de Bitcoin, inclusive a qualquer um entre pessoas físicas é legal. Se você tiver quatro pessoas em sua família, se você tiver quatro CPFs ativos, você pode vender 140 mil reais por mês. Isso é um padrão de vida que mesmo com rocaína, garota de programa, tudo, é muito difícil o cara chegar, não é isso ou não? Legalmente, sem pagar nenhum centavo de imposto. Acredita em mim, você perguntou para a pessoa errada, tem que perguntar se é para o Paulo Enércio. 140 mil reais para uma família de quatro pessoas é uma realização boa por mês sem pagar nenhum imposto legalmente, não é isso? Antes de você começar a discutir qualquer estratégia lista, de ser viajante permanente, não tem mais residência tributária em lugar nenhum, ou teoria das bandeiras, você tem várias... Inclusive muitas pessoas que tem Bitcoin tem várias residências, se você quiser fazer uma realização, tem pessoas que compram cidadania, tem países, inclusive a Suíça lá em Sug, que recebe todos os... Sug é um lugar da Suíça que em qualquer máquina lá que vende, que vende, que vende até no metrô, você compra Bitcoin, aceita Bitcoin, você paga todos os tributos em Bitcoin, eles têm um programa, tem um Crypto Valley lá, eles têm um programa há cinco anos já, você compra residência, você paga um Lamp-San, você nunca mais deve nenhum imposto pessoal, nem de herança, nem de patrimônio, nem de capital, nada. Você paga, eles te dão a residência a Suíça eterna. Tem um 10 países que atentam Bitcoin para lidar passaporte com residência, aí você não tem nenhuma preocupação mais dessa aí, Agora eles vão querer que você prove de onde veio Bitcoin. A questão é essa, como você falou, de origem, né? O Bitcoin não pode ter vindo de sequestro, de tráfico de droga, ele quer saber que se você comprovar de onde você obteve, tem vários países que vendem passaporte para você, Santikits, tem um monte, que você nunca mais vai pagar imposto de renda, inclusive a Suíça vende residência com isenção tributária eterna. Até sua morte, até seus filhos vão receber sem pagar nada. Você paga o Lubsan, é uma conta uma vez só, pagamento só. Nunca mais você paga imposto de renda. Bote aí, ZUG, TSUG, não é isso? Tem vários países que fazem isso. Portugal também tem um pacote interessante. Mas deixa eu passar para o Laércio Benco também, para ele fazer a pergunta dele, porque senão não gira. Bom, Renato, parabéns aí, cara. Você é fantástico, maravilhosa a sua explanação. Pelo que eu entendi, então, o Bitcoin não tem o curso forçado, mas muitas pessoas acabam aceitando. Mas assim, tem alguma pergunta? Tem algum... No Brasil, bancos já têm os Bitcoins como seus ativos? Se lastreiam em Bitcoins? E tem algum Estado no mundo que tenha seu laço, tenha ativo como o Bitcoin também? E terá mostrando lá nos seus ativos o Bitcoin ou ainda não? tem dois países do mundo que reconhecem o Bitcoin como moeda e aceitam tributos em Bitcoin. Que é a República Centro-Africana, que é um shithole e El Salvador, que inclusive tem, como o senhor está dizendo, reservas. Só que ainda não é o momento. Tipo, o Bitcoin ainda não está maduro o suficiente para ser reserva de Estado. Porque ele, a cada quatro anos, a cada ciclo do Halving, ele sobe dezenas de vezes e ele cai 90%. Ele caiu 90% em 2014, ele caiu 90% em 2018, e esse ano agora já caiu 75%, talvez caia 90%. Ele tem um ciclo ainda. É porque o preço é uma informação. E a descoberta de preço de uma coisa que nunca foi negociada e nunca teve nada parecido é uma coisa realmente que não tem nenhuma regulação, não tem nenhuma regra de parar de negociar com uma ação. É um negócio realmente do Velho Oeste. As pessoas que se metem com isso, elas aumentam a riqueza 10 a 20 vezes a cada 3, 4 anos, exatamente porque você está comprando um terreno no mato, onde não tem nenhuma infraestrutura. existem dois países que reconhecem como moeda, existe um país que tem isso como reserva, e eu acredito que logo logo os Estados Unidos, que tem muitas empresas de Bitcoin lá, vai fazer a mesma coisa com o Bitcoin que ele fez com o ouro em 33, que ele vai fazer o iminente domênio, que ele vai desapropriar os Bitcoins em custódia corporativa. Se os Estados Unidos fizer isso, ele vai passar a ter duas vezes o market cap do Bitcoin, do que ele tem do de ouro. E aí ele provavelmente vai ser o último país do mundo a acabar, a colapsar. As eleições, por exemplo, na Coreia, o cara ganhou a eleição do outro com 0,2% de diferença. Ele ganhou porque na eleição anterior ele prometeu mais isenção e mais benefício ao pessoal que tinha de Bitcoin. Na Ucrânia, logo antes da guerra, eles obrigaram os políticos a declarar e 30% dos políticos declararam que tinham Bitcoin. Nos Estados Unidos já é 19%. Então, na hora que a população, que 20, 30% da população tiver os seus ativos nisso, ele também vai votar em quem defender eu quem for contra isso. E é o que eu perguntei ao senhor. Quando acabar o dinheiro físico, o cara vai comprar voto no Pix? O cara vai receber caixa 2 no Pix? Como é que o cara vai fazer para receber caixa 2 e comprar voto? Aqui na Bahia, outro dia a Geddel tinha 150 milhões de reais em casa há uns anos atrás, não é isso? Como é que Geddel vai comprar voto no Pix? Que qualquer servidor público municipal vai lá e consulta o Pix de todo mundo e comprova a cadeia de onde é que veio o dinheiro, follow the money? Como é que vai fazer? Ele vai ter que utilizar algum meio que seja realmente pseudonônimo, que não se associa a ele. E o Bitcoin tem várias camadas que são assim. O Arthur falou que você pode acompanhar o saldo, sim, mas tem outras camadas como Lightning, como Liquid, tem tudo isso no livro e tal, recomendo altamente a leitura, que não são rastreáveis. Você não rastreia as transações dentro da cadeia, só quando ela entra e sai. E tem Bitcoins lá há anos que você não tem como ir, muda de mão centenas de vezes lá e nisso aí você não tem como acompanhar. Paulo, talvez. Você está... Agora está ok. Bom, está evidente, para mim, pelo menos, para o público também, que é de uma complexidade muito grande para quem não está familiarizado. Então, vou voltar à minha pergunta pedestre aqui. Em que lugares do mundo hoje? Vamos falar aqui do Brasil. Em que lugares do Brasil você pode transacionar com o Bitcoin? Eu dei um exemplo muito concreto aqui. Eu quero ir comprar um par de sapatos. Quero comprar um fone de ouvido aqui, um microfone que foi o meu computador para fazer minhas lives aqui. Tem lugares hoje onde eu posso chegar, tá bom, eu vou... E como que é essa transação? É igual a você passar com cartão ou você vai... Existe cartão pré-pago. Existem diversos cartões. Existem diversos cartões para poder operar. Hoje você opera com dinheiro físico ou com o celular ou lá para o Pix ou com cartão que logo vai acabar, possivelmente, cartão de débito ou crédito, enfim, de modo geral. Várias exchanges de Bitcoin exterior. Como é a operacionalidade disso para o cidadão comum? Para comer de troca? É isso. Várias exchanges exterior. Já compraram bancos como a Kraken e em mim tem cartão de crédito pré-pago. Aqui no Brasil, acho que o mais comum é o Crypto.com. Eu nunca fiz isso. Cartão de crédito é uma coisa obsoleta. Não existe cartão de crédito na China, no Japão, nas sociedades avançadas. Isso é uma coisa que quase não existe. É como um cheque para nós. Cartão de crédito é uma tecnologia obsoleta. É tudo aplicativo. Mas existe cartão de crédito pré-pago em Bitcoin. Você pode gastar em real, ele deve ter Bitcoin. A questão, como a gente estava conversando, é a lei de Gretchen. Se você tem fluxo em real, não faz sentido você ficar gastando Bitcoin gradualmente. Hoje o Bitcoin, pela variação dele, o potencial de valorização, faz muito mais sentido como reserva de valor e colateral supremo. Mas existe tudo isso que está falando. Existem cartões pré-pagos em Bitcoin. Existe máquina que você vai lá e tira real. Por exemplo, você vai viajar para o exterior. Você vai para... Tem vários países que é muito mais barato você chegar no ATM de Bitcoin e sacar euros e sacar moeda local do que você ir no Exchange que vai ter um custo maior. Além disso, tem a rede P2P. A comunidade, pessoas que lhe dão dinheiro em cash por Bitcoin. Isso existe no mundo inteiro. No Brasil, o volume disso é 100 vezes, pelo menos, maior do que o volume de ouro. Hoje o Bitcoin é 100 vezes mais líquido. Você for comparar o volume das Extings com o volume de negociação formal de ouro da BMF. É duas ordens de grandeza maior. O Bitcoin não vai substituir o real. O Bitcoin vai substituir primeiro o ouro, depois as ações e depois os imóveis como reserva de valor. Porque os imóveis nunca foram reserva de valor e nenhum país com a população caindo. Nunca. O Brasil, a população vai cair ou subir com a fecundidade de menos de 1,5 filhos por mulher. Na Bahia, esse ano, nasceu menos criança do que nos últimos 40 anos. Vai... Como é que vai? Vai ter... Inclusive, agora, com a internet universal, vai ter pessoas que vão morar em lugares que você nem imagina, né? É capaz de daqui a 20 ou 30 anos que você tem metade da população urbana no Brasil que tem hoje, né? Os imóveis vão valorizar ou desvalorizar. Fora que todos os grandes impérios do passado eram baseados em impostos sobre imóvel. Nos Estados Unidos tem um monte de cidade fantasma porque o esquerdista toma poder, começa a cobrar um imposto absurdo e quebra o imóvel, né? É discutível, inclusive, se existe propriedade imobiliária no Brasil. Porque se você tem que pagar um valor que não é definido por você para permanecer o imóvel, você é locatário, você não é proprietário, não é isso? O otário tem que pagar IPTU mesmo tendo prejuízo com o imóvel vazio, né? Então, o Bitcoin, para mim, além de ser uma nova tecnologia que tem potencial, inclusive, de valorizar dezenas de vezes por ciclo, é um imperativo moral. Para mim, é a única maneira de, inclusive, transacionar com reais ou dólares, se eu quiser transacionar com sintéticos, sem financiar criminosos. No futuro, hoje já se faz isso com dólar e no futuro vai se fazer com real. Você vai fazer pagamentos em real colateral das Bitcoin com sintéticos sem financiar os vagabundos, sem financiar STF, sem financiar Dilma, sem financiar os ditadores. O senhor compreende que é um sintético? Se você entrar hoje no Nubank, se você entrar hoje no Mercado Livre, eles vendem Bitcoin, só que é Bitcoin de mentira. É um sintético, é um produto financeiro criado para emular a variação do Bitcoin, mas que você não saca o Bitcoin e nem tem lastro em Bitcoin real. Não entendeu o que eu estou dizendo? O professor, com certeza, Paulo Enes, eu não sei. Não é um ETF de Bitcoin? Eles não têm? Eles não têm Bitcoin? O ETF não é de spot. Existe ETF de spot no Canadá e na Suíça, mas esse ETF mais líquido do Bitcoin, ele é liquidação em dólar. Ele é um sintético. Mas é um sintético baseado em opções de Bitcoin? Tem que ter um... Não, não. É baseado na liquidação em dólar, no vencimento. Não é um perpétuo, um swap perpétuo, não. Ele tem vencimentos. Quando chega no vencimento, ele é liquidado em dinheiro. Ele não é liquidado fisicamente. Como tem futuro de petróleo em vários mercados aí, que você não entrega o petróleo, isso só recebe a diferença. Eu concordo contigo. Os futuros de petróleo, os futuros de petróleo, um belo exemplo, os futuros de petróleo ou os futuros de ouro, você só paga a variação nominal do valor no dia do vencimento do ativo. Do derivativo, aliás. Do derivativo, perdão. É o mesmo princípio, mas em algum momento, por exemplo, quando você vende ou compra um futuro, você tem que depositar colaterais, garantias lá para cobrir essa variação. Isso. Em algum lugar, quem está vendendo esses produtos derivados do Bitcoin, tem que depositar uma garantia qualquer. Não precisa ser sem Bitcoin, mas tem que depositar. Exatamente. Atualmente, ele está sendo reipoficado. Exatamente o que você está dizendo. Hoje em dia, o cara pode negociar Bitcoins sem ter exposição a Bitcoin. Ele pode botar um outro ativo, qualquer dólar e estar vendido em Bitcoin. Você pode fazer isso com ouro, mas em algum lugar tem que ter o controle. Porque senão... Existe o CBOE, a CME, que faz o controle. São as bolsas, né? Agora, o senhor foi num ponto muito importante. Governos e grandes corporações podem, inclusive, desvalorizar muito o Bitcoin, vendendo o Bitcoin sem ter. Porque nesses ambientes, como o senhor disse, você pode colocar qualquer outro ativo como colateral e alavancar. E, tipo, inclusive vender várias vezes do que você tem. a questão é que a alavancagem ela serve como mola. Ela serve como mola. Uma alavancagem para cima, vai ter uma hora que vai ter uma chamada de margem, vai corrigir para baixo. Uma alavancagem, o cara shortar, vai ter uma hora que ele vai ter que realizar esse short. Em algum momento, em algum momento, o ativo tem que ter alguma ligação com o derivativo. O derivativo e o ativo. Mas eu não lembro quem era a vez, se era do Benco ou do Arthur. É Benco? Deixa eu perguntar aqui. Vou imaginar assim, qual o cuidado que uma pessoa que está assistindo agora e que quer investir em Bitcoin, qual o cuidado tem que ter para não cair no golpe? Estudar, ler o livro de graça na internet, Bitcoin e Redpill, lá ensina detalhadamente como você em sua casa vai aprender, você em sua casa vai aprender a fazer um endereço público que você vai receber um dinheiro offline de uma máquina que nunca conectou a internet, mais privado do que as antigas contas numeradas da Suíça. Você pode receber dinheiro sem ninguém saber, nem o cara que depositou que é um dono daquela... O cara que depositou, ele não tem como provar que é seu. Hoje em dia, isso é possível. Você pode enviar o dinheiro, você pode assinar uma transação e mandar para o cara e ele, na hora que ele quiser, anos depois que você morreu, vai jogar essa transação na internet e ela só valer e ela só ser pública na hora que o cara quiser. O Bitcoin dá essa faculdade. Você acha que os políticos não vão aproveitar? É isso que eu perguntei ao senhor da outra vez, Laércio. Como é que vai ser o caixa 2 quando não tiver dinheiro físico vai ser no Pix? Ouro. O Paulo Enércio falou que o Bitcoin era uma coisa complexa. O Bitcoin é mil vezes menos complexo do que ouro. Eu sou um engenheiro de produção e civil, fui o primeiro do Brasil no Enad. Eu não sei lhe dizer a pureza de um ouro. Eu sei o que é magnético, diamagnético, paramagnético. A maioria das pessoas que estão me assistindo aí sabe qual é o nível de magnetismo de cada tipo de ouro, de ouro 80, de ouro 70, de ouro 15, de 16, 24? Será que eles sabem fazer laminação de ouro, bioimpedância? Sabe densidade de ouro? As pessoas que estão assistindo isso. O que que acontece? Os ancestrais sabiam. Os ancestrais sabiam intuitivamente. Tanto é que nos Estados Unidos o Sound Money é o som que o ouro fazia batendo no ouro, não é isso? O dinheiro sonante era o som que ela sabia o que era ouro pelo barulho. A gente não vai ganhar essas habilidades de ouro de novo. O tráfico de droga não vai usar ouro e prata. A compra de voto não vai usar ouro e prata. A gente vai usar o quê? O que esses caras vão usar? O médico sem recibo vai receber no Pix? Ele vai receber como? Isso não é uma coisa daqui a 10 anos, não. Isso é uma coisa daqui a 2, 3, 4 anos. Na Índia é um país merda. Pior que o Brasil. Já é proibido. Não tem nenhuma cédula acima de 20 dólares. Como é que vai fazer, Lácio? Como é que o Geddel vai comprar voto? Como é que o pessoal do PT vai receber o Caixa 2 dessa vez do Odebrecht? Diga aí pra mim. Deixa eu fazer um comentário aqui. Deixa eu fazer um comentário. Isso daí me incomoda. Porque onde tem muita sujeira, eu não quero estar. se você está falando olha, é pra lá que vai a sujeira. Eu não quero estar. E isso gera um desconforto. Quanto ao ouro, o que acontece? De fato, hoje em dia, no passado, as pessoas sabiam mordir o ouro, faziam... E mesmo assim, no miolo do ouro, podia pôr chumbo. Porque acaba sendo... Enfim, tem um monte de esquema que tinha. As moedas, elas são dentadas. Não sei se vocês já viram. A moeda, ela é cortada na borda dela. Tem que achar uma moeda aqui. É dentada. A expressão é exatamente essa. Pra não ser raspada, isso. Você tem a moeda aqui. E aqui, na borda dela, ela era dentada porque as pessoas raspavam bem de levinho pra ir tirando o metal precioso e um pouquinho a coisa. Então, eles fizeram isso pra parar de o pessoal raspar as moedas. Então, tem um monte de detalhes que hoje em dia você consegue mitigar como? Você compra as barrinhas de ouro. Elas vêm seladas, vêm com certificado de pureza do lado. Então, assim... Eu já comprei certificado de pureza de leilão oficial falsificado. Aqui no Brasil, o Banco Central Chinês já comprou de banco chinês e a barra era falsificada. Só tinha ouro por fora e por dentro era tucistênio. Imagine o pessoal qualquer da rua. Voltando à sua questão, professor, a questão é a seguinte, se o senhor não quiser utilizar o dinheiro que o vagabundo usa, o senhor não pode usar dólar, porque a maioria inclusive das notas de dólar física tem resquita de cocaína físico. A maioria das cédulas dos Estados Unidos contém cocaína. Você passa o negócio e fica azul. Não entendeu o que eu estou dizendo? Você pegar qualquer cédula dos Estados Unidos que tem mais dois, três anos circulando, você pode passar lá, vai dar azul a maioria. A moeda... O dinheiro que eles usam mais pra sacanagem, papel moeda, é euro, porque no euro você... o dólar é o máximo que você tem a nota de 100 dólares. Assim, tem nota de um milhão de dólares, mas não existe na prática. Agora, do euro tem de 500 euros, né? Ah, já tiraram... Já pararam de emitir e o banco recebeu... Os caras estão tirando de circulação, né? A moeda, hoje em dia, a maior denominação que existe no mundo é de Singapura, né? Estão tirando de circulação tudo. Isso aí é verdade que você está falando. Querem acabar com a circulação do dinheiro físico. Não, 500 euros eles emitem há três anos e já tem dois que o banco se vê. Qualquer banco que você chegar é uma putaria. você chegar com a nota de 500 euros num banco na Europa. Você, porra, praticamente você está chegando com a arma no aeroporto, não é isso? Lércio, quer voltar para a tua pergunta? Que o Renato é ligado realmente no 220. Mas, professor, só voltando a essa... O senhor atira? O senhor tem CR, CAQ, essas coisas? É o bolo de banana. É o bolo de banana. O senhor atira, professor? O senhor tem CAQ, CR, essas coisas? Pronto. O senhor sabe o que é o que é o senhor sabe que é uma Chicago Typewriter, não é isso? Uma Thompson 45. Eu sei o que é uma Thompson. Eu não gosto, eu não gosto. Não é minha história. Eu já tirei. anos antes do exército americano adotar. Gabriel, você nunca deu que iria se deitar no aeroporto, não, né? Não, eu não sou morrer. Isso. Tá bom isso aqui? Sim, senhor. Tá bom? Tradicional, madeira, isso, eu gosto disso. Isso aqui é a famosa vassoura de vagabundo. Entra o vagabundo e você varra ele para fora. Isso. Antes, os vagabundos, os criminosos, eles são mais afeitos ao risco. Qualquer tecnologia, qualquer uma, é adotada primeiro pelo crime, porque eles têm um grau maior, a aversão deles ao risco é menor. Eu já atirei com a Thompson, mas a Thompson que eu atirei, quem não sabe, a Thompson é a metralhadora americana usada na Segunda Guerra Mundial, mas aí era um carregador comprido, né? E aí os gangsters americanos pegaram a Thompson e usavam aquele com a lata de goiabada, sabe aquele redondo que põe embaixo, que daí fica, cabe mais. Mas na Segunda Guerra Mundial, num pelotão, o oficial, e há sempre alguém com uma Thompson e alguém com uma 12, geralmente era o oficial que estava com uma 12, inclusive. E o pessoal, o resto de fuzil, né? Eu particularmente não gosto de atirar. Eu tive uma vez, eu atirei com o Thompson, eu não gostei. Não é minha praia. O que eu não gosto é de pagar o custo, né? Que tum, 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 na hora que você vai ver, você gastou 500 reais. Mas a questão é que eu estou dizendo é essa. antes do Exército, antes do Exército adotar, 15 anos antes do Exército adotar, isso já era marca registrada de vagabundo. Até a Disney, o personagem da Disney, Dick Tracy, tem uma Thompson. Os vagabundos lá, o massacre lá do Dia dos Namorados de São Valentino foi com o Thompson. Os vagabundos adotam qualquer tecnologia primeiro. Qualquer tecnologia é primeiro adotada pelos vagabundos. E geralmente é primeiro pelo historiador natário, aí depois pelo sequestrador e vai chegando no assassino, porque inclusive tem hierarquia de QI entre eles também, não é isso? Rapaz, se você não existisse, tinham que te inventar, meu. Como é que você, como é que eu cheguei aos 50 anos e fui te conhecer só agora, meu? Porra. A gente, ó, esse cara daí, meu, é o nosso homem lá na Bahia, meu. O bem que eu dou para a gente viabilizar, porque o bicho é um, o bicho é uma Thompson. Ele é uma Thompson. Eu já tenho certeza. Renato, vou fazer uma pergunta também direta, objetiva. Em que medida o Bitcoin, ele facilita ações ilegais? É uma pergunta muito objetiva. Uma vez que, pelo que eu estou entendendo, uma das características do Bitcoin é justamente a dificuldade do controle do Estado. Como hoje, as moedas, todas elas são, tem algum tipo de controle do Estado. Tem um controle total do Estado. O Estado que emite, ele que dá o lastro fiduciário, assim por diante. o Bitcoin, pelo que eu estou entendendo, não. Ele tem a característica de ser apartado de qualquer sistema estatal. Em que medida que isso tem como contrapartida de estar do lado sujo, de facilitar transações e outras medidas que estão no campo da ilegalidade? Então, o crime organizado, o trato, a prostituição, poderem, digamos assim, operar sem risco de serem pegos. Estou falando de uma linguagem muito básica para vocês entenderem. O Bitcoin é uma arma. O Bitcoin é uma arma. O Bitcoin é uma arma. O principal motivo de pessoas, de homens, de pessoas livres terem armas, não é se defender do vagabundo, é se defender do Estado. O Estado é o maior criminoso da história da humanidade. No século XX, ações legais, formalmente legais, mataram 20 vezes mais do que o crime privado. Beleza? Então, se ele não pudesse ser utilizado fora da legalidade estrita, fora do que os ditadores dizem que é a lei, não faria sentido, ele não poderia ser usado contra uma ditadura, não é isso? Chega o Alexandre de Moraes e diz que é proibido fazer uma doação, como os caras fizeram no Canadá, e eu quiser fazer uma doação a Paulo Enéas, a única maneira vai ser mandar um Bitcoin, não é isso? Inclusive, quando eu fui lá, eu conversei com o professor Olavo, ele disse que não, isso era complicado, que era de outra geração. Eu falei com o pessoal, se vocês receberem através do PagSeguro, o senhor vai se fuder, ele teve problemas com o Internal Revenue Service, ou não teve, o professor Olavo, inclusive, os vagabundos da Receita, brasileira e americana, tem o CPF de todos os alunos do Corpo de uns 10 anos através do PagSeguro, e além deles, os donos do PagSeguro, que também são esquerdistas, tem o nome de todo mundo para expurgos, se fosse com Bitcoin, ele não ia ter identidade de ninguém, ele ia ter um número lá, se você comprou em cash na mão de alguém, o cara nunca vai saber quem pagou o custo, não é isso? Ele reduz o poder do Estado, ele reduz o poder do Estado, ele anula o poder do Estado de expropriar, ele anula o poder do Estado de tributar seu patrimônio e de controlar o seu patrimônio e a sua renda. O Bitcoin veio, é como eu repito o que eu falei, o Bitcoin é a coisa mais conservadora nesse planeta, desde Jesus Cristo. Como Jesus Cristo veio fazer a lei do Antigo Testamento ser mais perfeita, o Bitcoin veio fazer a propriedade privada ser mais perfeita. A propriedade privada hoje no Brasil é ilegal. A propriedade privada, como ela é entendida no Código Justiniano, dentro do direito natural e divino, é ilegal. A propriedade na legislação brasileira, ela é limitada e fundamentada no quê? Na função social. Função social é a opinião do vagabundo. Então não existe propriedade no Brasil. Na hora que você restaure a propriedade privada real, é lógico que vão ter alguns políticos que vão achar ruim, né? Você precisa se atualizar, Renato. Sim. Você precisa se atualizar, porque a Constituição do Chile está lá constando. A propriedade privada tem que cumprir a sua função social e ecológica agora. Exatamente. É isso, Paulo. Nós somos positivistas ou realistas? Nós somos racionalistas, socioconstrutivistas, ou a gente acredita na realidade das coisas e no direito natural e no direito divino? Se a gente... Crimes reais, crimes reais, crimes... Os crimes verdadeiros, os crimes do direito natural, o Bitcoin não viola nenhum. Inclusive, ele possibilita a pessoa se defender de diversos dos crimes, não é isso? Agora, crimes formais, crimes sem vítima, crimes que só existem na cabeça do cara que acha que você é o escravo dele, realmente ele vai violar, e ele vai violar acabando com o poder do Estado e acabando com as ditaduras. E o Bitcoin, ainda de alguns anos, quando ele se desenvolver mais e os smart contracts se desenvolverem um pouco mais, ele vai propiciar alguns tipos de relação com apostas descentralizadas de morte. Eu vou poder apostar o dia que alguém vai morrer e se mil pessoas apostarem mil reais, dá conta de prêmio. E se um milhão de pessoas apostarem mil reais por dia, dá conta de prêmio, dá um bilhão, não é isso? Você acha que tem um milhão de pessoas que apostaria cem reais ou mil reais em que dia Lula vai morrer? Por um bilhão de reais, até a família dele mataria ele. Existem vários tipos de contratos, como as apostas descentralizadas de morte, que são análogos a um seguro de vida que você pode fazer de político nos Estados Unidos. Tem jurisprudência constitucional sobre isso, que vão realmente acabar com os ditadores. Isso vai inviabilizar a ação criminosa de Estados criminosos. Renato, como é que faz na via inversa? Se eu quiser fazer valer o Bitcoin que eu tenho e eu já não tenho possibilidade de entrar em judiciário nenhum, porque ele está fora do circuito das nações, como é que eu faço valer o meu dinheiro? Como é que eu consigo reaver se alguém me pegar? Se você rodar um nó, se você rodar um nó, você é soberano sobre esse nó, você, a cada 10 minutos, você no seu computador vai reconhecer cada saldo, em cada endereço. Se você pode rodar em sua casa um nó, você precisa de um HD, é só isso. Você vai ser soberano. Mas e se alguém inventa, como tudo que é de internet, alguém pode inventar um sistema, um aplicativo, vai lá e me pega o dinheiro. Roubar o meu Bitcoin. Como é que eu faço? Vou rodar um ponto. Se você puder hackear o Bitcoin hoje, shortando o Bitcoin, como o professor falou, você pode, inclusive, se expor ao Bitcoin shortando sem ter Bitcoin. Você entendeu? Você entende o que é short e long, não é isso? Sim. Pronto. Se alguém pudesse, como você disse, hackear o Bitcoin ou bloquear uma conta de Bitcoin, você provaria que ele não tem valor intrínseco nenhum. Você destruiria o valor dele. Se alguém pode fazer isso shortando o Bitcoin e ganhar bilhões de dólares, dezenas de bilhões de dólares, o que ninguém fez? cada dia que o Bitcoin tem maior valor e maior volume. Isso valeria mais. E se alguém soubesse isso, faria rapidamente antes da outra pessoa saber e fazer, não é isso? Se fosse possível alguém hackear o Bitcoin ou bloquear o Bitcoin, como você mencionou, não faria sentido nenhum, lógico. O cara tem um asset desse, tem um conhecimento desse que pode produzir bilhões de dólares de riqueza e não usar, porque a qualquer momento qualquer pessoa pode descobrir e usar antes dele, não é isso? O que eu escutei, Renato, é que muita gente começa, muita gente começa a mexer com isso e acaba cometendo algum erro operacional e é roubado, é hackeado e roubado. Você tem algum contato com esse tipo de episódio ou não? A maioria das pessoas que já tiveram Bitcoin perderam. A maioria das pessoas que tiveram Bitcoin perderam. Só que a maioria das pessoas isso é muito comum. As pessoas têm que se educar. Qualquer coisa que você se meta na vida sem entender, se você investir em gado, se você investir em imóvel, qualquer coisa que você invista na vida sem você entender, vai acontecer uma coisa que eu não posso nem falar com os senhores, não é isso? A expressão do que vai acontecer, não é isso? Vai acontecer uma coisa muito ruim com você, você vai aprender de uma maneira anal, não é isso? Se você se meter numa coisa, você tem que primeiro estudar. Tem pessoas que querem fazer aprendizado por demanda. Se você quiser, tem aplicativos aí, BIPA, que você deposita 5 reais no Pix, compra Bitcoin, você vai errar com 5 reais. Beleza. Agora, se for uma quantidade de dinheiro acima de 1.000, 2.500 reais, eu realmente aconselho que lê o livro, que estude antes de fazer, não é isso? Só tem uma forma de aprender a nadar, não é isso, professor? Não, eu concordo contigo. Você pode ver outras pessoas nadando antes e tal, e depois você vai dar uma nadadinha, você vai se embolar, você vai se afogar um pouco, não é isso? Mas é uma coisa que pode lhe prevenir é ver outras pessoas nadando antes, é estudar. Se você se meter em qualquer mercado, pedra, ouro, robarte, qualquer coisa sem estudar, você vai se lascar, não é isso? É verdade. É verdade. Não sei se Arthur, Benco, Paulo querem fazer uma pergunta, eu tenho um monte de perguntas para fazer, mas eu não queria monopolizar. Então, pelo que o Renato está falando, Renato, o Bitcoin, a melhor coisa que você tem é você estudar e fazer diretamente, sem intermediário, sem corretora, sem nada, você ir lá, aprender e fazer. Laércio, o negócio é o seguinte, tem vantagem de ter arma ilegal e ilegal, não é isso? Ou não? Sem vantagem de ter arma legal, você poder sair na rua sem estar preocupado de registro, porra, o porte abacaxi aí que o professor tem, ele vai dizer, não, eu estou indo para o clube de tiro, não é isso? Vai dar com a arma, eu vou, é isso, tem vantagem de ter arma legal e tem vantagem de ter arma ilegal. Se você tiver uma arma ilegal, você pica o fogo, o cara está desarmado, você vai empurrar na mão do vagabundo e dizer que ele já tirou, ele chegou com essa arma aí, eu tive que matar ele, ou vê um jarinho aí no seu filho, no seu sobrinho, você vai cortar o cara, você não vai cortar o cara com a arma do seu registro, no seu nome, pelo amor de Deus, não é isso? A mesma coisa acontece com o Bitcoin, beleza? O Bitcoin legal, como o professor falou, é importante você ter Bitcoin formais e informais, porque o Bitcoin formal, você pode querer comprar uma casa, uma fazenda, uma cidadania, você acha que Suíça vai aceitar um Bitcoin sem origem? Foi o que eu falei, tem dezenas de países, inclusive, tem vários países que aceitam pagamento em Bitcoin, Sug lá, o cantão da Suíça, aceita que você pague em Bitcoin, todos os tributos, só que ele não vai aceitar um Bitcoin qualquer que você não tem como provar de onde veio, não é isso ou não? Assim como ele não vai aceitar uma barra de ouro sem recibo. Existe vantagem de você abrir uma conta na corretora, na Bitcoin Trade, na Lick, no All Time, nos aplicativos aí, bipa.app, existe vantagem de você comprar um Bitcoin na legalidade, porque inclusive o governo brasileiro reconhece o seu direito legal de vender até 35 mil reais por mês para o CPF sem pagar nenhum imposto. Não vale a pena você ter um ativo que você pode vender legalmente, inclusive você está aumentando seu patrimônio licitamente, não é isso ou não? Exatamente. Existe vantagem legal, hoje, de ter Bitcoin legal, e existem vantagens de ter informal, do mesmo jeito de arma, tem vantagem. Aí eu vou falar o seguinte, você nunca faz o caminho inverso. Toda vez que você deixa sujo o dinheiro, que é a famosa frase do Tarcísio, que é péssima, dinheiro não tem carimbo, tem carimbo sim. Você tem um ativo legal, todo bonitinho. Então, não, eu tenho esse Bitcoin, esse Bitcoin tem origem, eu ganhei com o meu trabalho, paguei 27,5% de imposto de renda, está aqui. Ou, no meu caso, eu fiz a minha declaração de bens, que antes até saia a minha declaração de bens, todo mundo me chamava de fracassado, que eu devia a minha vida para o presidente. na hora que viu a declaração de bens, pô, esse cara é o macho alfa. Como é que é? Na hora que o cara viu o valor dos bens, aí foi o macho alfa, o cara é o vencedor, pô, eu estou falando há um tempão, que pô, ganhei muito mais do que isso na iniciativa privada. Então, veja, o meu dinheiro, ele é todo certinho, ele é todo com origem, todo bonitinho, todo perfeito. Tanto é que não pegaram uma vírgula fora do lugar. se um dia vierem para cima de mim, aí eu consigo, por exemplo, eu tenho dinheiro oficial, legal, bonito, registrado, numa empresa que eu comecei com ela na Holanda e depois eu passei para a BVI. E ela tem conta fora do Brasil. Então, se alguém, algum maluco, eu falava, pega e confisca o dinheiro do Abrão, eles confiscam o que está no território brasileiro, o que está fora, ele não pega. Ele não tem como pegar. Carta rogatória, ele pode. Ele pode, através de carta rogatória, como eles fizeram, eles não recuperaram o dinheiro do trust de comando dele? O cara lá da impeachment, inclusive, trust não tem dono. O trust é uma afetação patrimonial. Os caras conseguiam recuperar o dinheiro do trust, né? Não, mas a minha situação legal é outra. Não é dinheiro sacaneado, entendeu? O processo, qualquer país que tenha o devido processo legal, você está me falando que o mundo inteiro vai para um cenário de caos total. Aí, tudo bem. Mas qualquer país que tenha ainda o devido processo legal, um juiz local não vai bloquear os meus bens com base num pedido do... E que país é esse, professor, que eu não conheço? Que país é esse que ainda respeita o direito natural? Então, vamos lá. Os Estados Unidos respeita? Os caras blocando a casa de Trump? Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. 100% não existe. Existem camadas de proteção. Isso, perfeito. 100% só a morte. Não quero risco nenhum. Então, você morreu. Isso é livro-texto também. Então, são camadas de proteção. O Alexandre de Moraes mandou prender o... Alain dos Santos. Alain dos Santos estava onde? Nos Estados Unidos. Ele foi preso? Não. Aconteceu nada. O dinheiro dele no Brasil está congelado, confiscado, tudo... O que ele conseguir aqui nem encosta um dedo nele. se um dia os Estados Unidos afundar, hipoteticamente, o Canadá, por exemplo, me foi surpreendente. Então, essa tecnologia, eu numa BVA, eu consigo colocar meu dinheiro em diferentes países. E eu sempre vou procurar um país onde ainda exista lei. Eu não vou mandar meu dinheiro para a Venezuela ou para a Argentina. Eu vou mandar o meu dinheiro para um país onde ainda existam resquícios de lei, de processo legal. Então, a mesma coisa. no limite, você consegue sempre, enquanto o seu dinheiro, os seus ativos, os seus bens são legais, você, tendo um instrumento, você consegue desviar. A hora que fica sujo, fica tudo mais difícil. Tudo mais difícil. Para algumas coisas, para outras, não, né? Não, assim, o dinheiro limpo é sempre limpo. Dinheiro sujo para limpar. Tanto é que você não paga para esfriar o seu dinheiro. Você paga para esquentar o seu dinheiro. Você tem você tem cem milhões de reais limpíssimos. Você não tem que pagar nada para esfriar. Se você tiver cem milhões de reais roubados, frios, você tem que pagar um pedágio para esquentar esse dinheiro. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Agora, essa solução do senhor demanda escala. Uma pessoa que ganha mil, dois mil reais por mês não consegue se proteger do Estado através de BVI e de off-shock. Não concorda comigo. Isso aí não é para todo mundo. O Bitcoin é para todo mundo. Mas daí uma pessoa que ganha mil, dois mil, três mil reais por mês. Uma pessoa que acumula mil reais por mês. Oi? Uma pessoa que acumula dois, três mil reais por mês e seja e seja e seja e seja politicamente tudo. Mais simples e mais fáceis em alguns aspectos. Até mais fáceis. E ele tem várias possibilidades. Pode ser Bitcoin, pode ser Bitcoin. mas ele pode fazer isso com correntinha de ouro? Pode. Pode. O custo de transação é altíssimo. E, por exemplo, teve uma hora na Venezuela que o ouro na Venezuela valia um terço do que fora. Quando estourou mesmo em 2005, 2010 o ouro você tirar o ouro da terra valia menos do que tirar o ouro da Venezuela. Porque se houver um colapso como está tendo na China agora que você chega no aeroporto eles lascam seu passaporte ele lasca seu risco manda você voltar para casa. tem pessoas pagando 100 mil dólares hoje para ser tirado e colocado da China. Isso aconteceu com países estilos como civilizados. Como Nova Zelândia e Austrália. Vamos olhar momento de colapso. Eu vou te descrever posso te contar um monte de histórias que eu escutei de quem viveu momentos de colapso. Dinheiro os dinheiros que tinham na Polônia na Alemanha na Rússia não valia nada era papel. As moedinhas eu tenho moedas da França que você pega e fala isso aqui é uma lata de alumínio cortado é ridículo. E ouro e líquido o cara não consegue tirar ouro da Venezuela ele não conseguiu tirar ouro da Ucrânia o Bitcoin conseguiu. Calma calma no momento de estresse que esse está me descrevendo momento de estresse absoluto absoluto que você está precisando sair do país para sobreviver sair essa preocupação de preservar valor é menor você está pensando como eu escapo como eu fico vivo e aí eu vou te dizer o que eu escutei mas não precisa ser só da Segunda Guerra Mundial se você pegar no Império Romano você encontra você encontrou um monte de ouro enterrado que o pessoal não conseguia tirar o ouro da Inglaterra quando eles mandaram abandonar o Império Romano falou vamos abandonar essa província acabou foi o período caiu tão rapidamente que o pessoal enterrava o ouro e saia correndo no momento de estresse desse o que eu acho que vai valer muito uma arma pequena pequena munição comida enlatada bicicleta num cenário de estresse absoluto que eu acho que a gente não vai chegar nele tá no cenário de estresse absoluto todos os seus bitcoins não valem nada cara porque no cenário de estresse como o da Venezuela você não vai ter acesso à internet você não vai ter acesso à energia elétrica não tem acesso à energia elétrica tem apagão de oito horas é o único jeito do Renato ficar sem palavras é ele estar no mudo você está em mute me perdoe Arthur na Venezuela e nenhum dia a internet parou de funcionar e nem Cuba tanto em Cuba quanto na Venezuela você compra através de tem vários sites que vende tudo que vende na Amazon tem gente que vive de Bitcoin na Venezuela vive bem tem acesso a medicamento comida come quem quiser inclusive come esposa de quem quiser de quem quiser de 100, 200 dólares o cara vive muito bem a internet não parou de funcionar na Venezuela inclusive o que aconteceu na Venezuela está acontecendo hoje pior no Sri Lanka aconteceu hoje está acontecendo agora em Líbano se os Estados Unidos continuarem utilizando o FRA a taxa do Fed como arma de guerra para reduzir o valor do petróleo vários países vão colapsar esses países merda de terceiro mundo importadores de comida e energia a tendência é que vários colapsem nesse aspecto aí está na América do Sul é um grande ativo para a gente você vê que vários países do mundo estão sentindo muito mais a subida de taxa de juros do que o Brasil o Brasil pelo menos é suficiente em energia e comida vários países vão colapsar agora não existe tipo assim todos os cenários eu concordo com o senhor que em todos os cenários de colapso ter arma e munição é superior a ouro inclusive não só para matar a gente munição de 38 de 12 de 22 é mais líquido em qualquer lugar na Venezuela nos Estados Unidos do que aqui do que ouro inclusive é mais fácil você ver se funciona se presta e tudo mais porque você não tem um problema o custo de transação é muito mais baixo a questão é que você não tem como levar isso nem ouro no exterior e o Bitcoin tem eu conheci várias pessoas em Portugal que saíram da Ucrânia com milhões de dólares na cabeça deles inclusive o que eu acho interessante é que o Portugal agora a população subiu depois de 12 anos caindo com os ucranianos migrando e os ucranianos pobres não vão para Portugal porque o auxílio social é melhor na Holanda na Alemanha o mercado aí se regulou quanto mais grana o cara tinha ele buscava o país mais pobre que dá o benefício tributário mais moleza para o cara vender o Bitcoin sem pagar nada de imposto é isso o cenário de colapso societal é isso aqui é veleiro é veleiro você entrar na vela e ir embora você não vai sair matando todo mundo eu acho importante ter arma em minha declaração de renda lá tem 150 mil reais de arma eu tenho milhares de cartuchos tenho um montão de arma agora aqui é 150 mil reais de arma ô louco armas e munições isso armas e munição isso eu tenho uns 30, 40 mil cartuchos sim do que? de tudo de 38, de 40, de 9 você tem 40 mil adianta ter arma sem ter munição se você entrar em um ambiente de colapso você vai ter que atirar 100, 200 vezes por dia durante meses até morrer todo mundo não é isso ou não? 40 mil cartuchos você tem? entre munição e o material para produzir o cartucho por aí entre 30 e 40 mil você faz também você tem a maquininha lá para fazer o cartucho eu não faço eu tenho acesso a máquina eu sou perito criminal é isso eu trabalho com arma eu sou perito criminal há 15 anos eu já tinha serra estadual antes eu já mexia eu mexo com arma há 15 anos eu já mexia com arma antes eu tenho acesso a máquina de recarga da polícia de amigos e tudo eu não tenho em minha casa o equipamento de recarga não mas o mas o não adianta você ter 40 mil essa munição tem vida útil cara não dá para deixar guardada eu já atirei munição no blister de 70 anos e funcionar todos depende da maneira com que você armazenar ele dura mais do que seu tempo de vida se você armazenar corretamente plastificado com um negócio não vai durar o seu tempo de vida mas os 40 mil cartuchos estão no blister? não não é 40 mil cartuchos é material para produzir 40 mil e por ano eu consumo entre mil e 5 mil e tem a rotatividade nada fica mais do que 5 anos em minha casa isso vai lá Paulo estou espantado aqui com tudo que nosso amigo está trazendo mas Renato uma pergunta também de novo aqui objetiva o que é a mineração o mining em bitcoin em que medida que está ligado ao aspecto técnico de geração de é o que é a pergunta bem direta objetiva o que é a mineração nós ouvimos muito associado ao bitcoin o bitcoin o bitcoin é um computador gigante é um computador gigante o HD desse computador onde fica a memória onde ficam as transações chama nós você pode baixar no seu computador no seu HD e rodar um nó certo? esses são os nós os nodes os masternodes o processador desse computador é o minerador a mineração é uma atividade industrial que transforma a capacidade computacional em dinheiro capacidade computacional e energia elétrica em dinheiro há um ano atrás 70% era feito na China a China proibiu caiu 90% e hoje em dia já subiu metade 30% da mineração no mundo é feita ilegalmente na China se você for no Irã quase 5% do consumo de energia no Irã é gato gato pra produzir energia elétrica pra produzir bitcoin inclusive já foram 14 casos do cara pegar dentro de como é uma instituição religiosa que não paga como é o nome dos muçulmanos lá como é o nome da mesquita porque a mesquita é isenta de imposto de energia elétrica o cara pica a mineração dentro da mesquita ele é mais uma maneira de desmoralizar e desinvestir e aumentar a erosão tributária das ditaduras eu tô dando dois exemplos não é isso? hoje em dia é fácil o bilionário da China conseguir tirar dinheiro da China? não mas comprar bitcoin resolve o problema dele em cash na mão ou em ouro o ouro ele não consegue tirar da China se tirar uma pessoa da China tá custando 100 mil dólares imagina o 50 60 ou 100 quilos de ouro ia ser muito mais inviável estão falando nas perguntas que você é o neto do John Connor do Exterminador do Futuro tá preparado pro fim do mundo já mas a comida quem acumula comida mesmo leofilizada carne leofilizada dura 100 anos mas ninguém dura quem guarda comida enlatada como o senhor falou ele compra um montão e a cada ano ele vai comprando um décimo e consumindo um décimo não é isso ou não? não eu não sou um prepper aqui nos Estados Unidos você é um prepper dá pra ver que você é um prepper o que é um prepper? meu pai americano tinha uma a Yoran de Couch ele tinha uma casa que todo mundo tinha bunker meu pai americano inclusive morou no Caimã porra o cara teve influência enorme em mim ele era um preparador eu não sou um preparador eu sou policial eu tô preparado pra fugir se der merda aqui eu só preciso de arma e munição pra chegar no barco e cair fora não é isso? eu quero ir pescar e explicar o que é um prepper eu descobri que você é um prepper agora aqui nos Estados Unidos tem muita gente que acha que tem que estar preparada pra um colapso da sociedade muita gente deve ter um sei lá uns 5% da população americana aqui em português é preparadores é porque quanto mais complexa a sociedade quanto mais complexo qualquer sistema mais provável de haver um colapso por exemplo aquela cultura do antigo testamento de pastores e tal aquilo onde veio da crise da idade do bronze na crise da idade do bronze as pessoas deixaram de fazer agricultura a maioria das cidades deixaram de existir a maioria das sociedades perderam tecnologias básicas como ler e escrever se isso acontecer uma vez pode acontecer de novo não é isso? a cultura do antigo testamento do pastoreio e tal era o que aconteceu depois do colapso da idade do bronze né? o prepper só pra passar pras pessoas então é um é um americano que ele tem geralmente no porão no basement dele no porão dele ele tem um monte de comida estocada ele tem arma ele faz curso de sobrevivência no mato que ele vai não, se acontecer alguma coisa eu vou pro mato eu tenho um carro ele tem um carro que ele usa no dia a dia mas tem um jipe que é pra poder fugir com a família eles às vezes tem uma casa de campo ou mesmo na própria casa eles cavam mais fundo ainda pra ter um bunker que eles lacrariam tem água guardada esse é o prepper ele planeja como reagir pra diferentes catástrofes né? no passado tinha uma ameaça que era a guerra nuclear fato e você ao longo do tempo veio com outras ameaças aí a sociedade vai quebrar o sistema americano vai quebrar vai ter inflação etc e tal então é o prepper que chama aqui preparadores você é um prepper não sabia seu pai era um prepper mas eu não tenho um bunker eu não tenho um bunker o meu bunker o meu bunker é veleiro eu acredito que é muito mais vantagem no Brasil que a gente tem muito menos chance de receber uma bomba atômica com os Estados Unidos nós no Brasil quem tinha veleiro no Vietnã viveu quem tinha veleiro no Camboja viveu quem tinha veleiro no China viveu na Angola Moçambique qualquer país comunista que morreu quem tinha veleiro em Cuba vazou ou não vazou ou se deu mal eu estudei uma vez com o cara do Vietnã ele era manco coitado que ele era um boat people o que é o boat people boat people fugiu pelo mar isso eu não sabia disso eu conhecia esse cara ele era manco ele falou minha família conseguiu entrar num barco que ficou boiando durante dois meses até a gente ser resgatado pela Tailândia centenas de milhares de pessoas morreram assim professor porque não sabia velejar ele ficou boiando ele pegou uma série de doenças e ficou com essa sequela então ele tinha que andar de muleta mas ele falou pelo menos a minha família sobreviveu no Brasil acho mais vantagem você saber velejar do que construir um bunker porque nós não temos inclusive na China hoje tem bilionários que se você falar mal do governo você perde tudo vai pra cadeia seus filhos não recebem nada seu se eu continuar avançando totalitarismo isso vai ser assim no mundo inteiro os bancos não vão existir a CBDCs acabam com os bancos politicamente eles não vão ter nenhuma alavanca sobre o governo o governo não precisa mais dos bancos após o PIX eles só vão se enfraquecer politicamente não vai existir mais bancos se eles existirem e não vão ser relevantes como hoje em dia um ferreiro eu acredito que é muito mais prático você ter mobilidade do que você puder se enterrar embaixo da terra um bunker é uma coisa caríssima que você tá estático o barco se tiver um colapso societal em uma região do mundo você pode ir pra outra e mais barato a maioria dos brasileiros a maioria dos brasileiros só existe porque os ancestrais vieram velejando inclusive essa observação obviamente não é preciso ser um prepper para procurar conhecer o bitcoin só pra fazer um dar um gancho aqui pra que as pessoas não façam uma associação e nem ter armas e nem ter armas mas se você quiser ser livre se você quiser ser livre você tem que saber você não precisa ter arma mas você tem que saber atirar você não precisa ter bitcoin mas você precisa entender o que é o bitcoin e saber usar na situação necessária se você não souber manusear arma se você não souber manusear arma você nunca vai ser livre porque você não não é possível que você garanta sua liberdade os direitos só existem aqueles que você pode ser imposto aristóteles platão todos os clássicos diziam que os escravos por própria natureza são melhores escravos do que livres e o que diferencia um homem livre de um escravo é ele estar disposto a morrer para não ser escravizado você só pode impor a sua morte e a infância da escravização se você souber manipular arma é por isso que as pessoas livres tem que saber utilizar arma e bitcoin é a principal arma contra o governo hoje no século 21 você tem filhos Renato? tenho sim senhor quantos? eu nunca digo isso publicamente mas eu tenho uns filhos na rua hoje em dia na sua época o senhor conseguia encontrar uma boa esposa hoje em dia todas são putas desculpe a utilização do termo Jesus foi muito claro em João 4 ele diz você nunca vai ser esposa de seu marido que você deu a 4 antes isso que Jesus falou em Mateus e Marcos ele diz muito claramente se a mulher deu a um cara a repudiada sem culpa não pode recomeçar isso é a palavra de Jesus em vários evangelhos não minha a mulher deu pra um cara ela tá inutilizada aí pergamia hoje em dia inviabilizou casamentos mas não inviabilizou você engravidar uma mulher que você tem uma relação mais namorada uma prima os contratos hoje em dia eles chamam de contrato de coparentalidade eles são viáveis ainda você fazer que o bastardo não é viável legalmente e as famílias vão voltar a ser viáveis quando o fé acabar hoje em dia o estado social é a máquina de tirar dinheiro de homem e dar a mulher 60% do dinheiro do estado é tirar de homens e dar a mulher 80% do previdenciário é de mulher que vive 7 anos mais e aposenta 5 anos antes e 80% do imposto de renda privado é homem que paga não vai acabar essa farra aí vai acabar o empoderamento feminino você vai ter que voltar no reação conservadora sexta-feira porque isso é muita sacanagem eu ter que conversar com você sem poder beber o meu whisky eu pensei que a gente ia falar sobre Dote agora sobre o seu desejo de Deus a gente ter várias esposas como Davi e Salomão não é isso eles dão de monogamia forçando vários degenerados a ter mulher não é isso os inferiores os vencedores tem que ter direito a várias mulheres ou não o que? desde o Rocha tem muito com o Renato aqui hoje depois que ele falou é uma banda que não é da época dele é da minha época e do Abrão Velhas Virgens ouça Velhas Virgens você vai gostar rapaz eu tive uma tia eu tive uma tia em Portugal que não casou porque não tinha Dote a maioria dos homens da minha família morreram na gripe espanhola meu avô sustentou as irmãs e eu conheci ela em 98 ela tinha 94 anos aí eu xinguei como eu xinguei aqui agora eu não disse a palavra que começa com P e termina com A aí ela falou assim me respeite seu moleque porque eu sou donzela deixa eu falar deixa eu falar para o Douglas aqui que é uma coisa técnica ele mandou um superchat Douglas a mineração não é como a impressão de dinheiro na moeda fiduciária porque o Bitcoin ele tem um limite técnico são 24 milhões não é isso? que você consegue minerar são 21 milhões mineráveis só que desses 21 milhões uns 3 a 4 milhões já foram perdidos se a pessoa morrer com a senha tem endereços inclusive que não tem senha para tirar que são Bitcoin ITER endereços que são realmente para você destruir o Bitcoin hoje em dia existem 19 milhões de Bitcoins e tem uns 3 ou 4 perdidos que talvez nunca sejam recuperados a tendência é que a inflação vai caindo até o momento de que o pessoal perdendo o Bitcoin seja mais do que o Bitcoin que é gerado e o Bitcoin entre em deflação mesmo que haja cada vez menos Bitcoin no mundo é que é que realmente é muito diferente a mineração a mineração chama mineração como seria a quantidade de ouro no planeta Terra só que o ouro aumenta entre 2 e 4% ao ano durante 3 mil anos o ouro pode minerar ouro nos asteroides você pode ouro mas o ouro tem uma utilidade física se você tem uma aliança no dedo de metal se você tem uma aliança no dedo provavelmente tem algumas algumas frações de grama nessa aliança de milhares de anos nós não jogamos ouro fora o ouro de milhares de anos continua sendo utilizado a prata não a maior parte da prata ela é descartada no celular no computador tem um monte de prata e vai pro lixo agora se tivesse ouro a galera abre e tira o ouro do chip então a relação de estoque fluxo do ouro ela é muito baixa e é por isso como existe a maior parte do ouro não foi jogada no lixo você não consegue variar muito tem uma insulação muito alta no ouro o Kaizen fez outra pergunta então veja primeira coisa a mineração é um número é um número finito de bitcoins é um algoritmo e você não consegue aumentar ele mais do que e cai a metade a cada quatro anos cai a metade então vão ser emitidos mais bitcoins a cada quatro anos do que pra sempre depois e mesmo tem um limite ele vai diminuindo porque é o que ele falou o cara morreu com a senha a senha tá na cabeça dele ele colocou uma senha lá qualquer a data de nascimento do tio da minha sobra pronto e aí o cara morreu bateu a cabeça teve um teve um derrame esse número que foi minerado continua existindo só que ninguém mais consegue acessar e aí ao longo do tempo esses 21 milhões de bitcoins vão continuar sendo 21 milhões mas uma parte vai se perdendo ao longo do tempo essa é a primeira a segunda é uma pergunta que o Kaizen fez o risco de uma bomba eletromagnética apagar o bitcoin não, não tem risco porque o bitcoin é um número e você tem a senha do número só se tivesse um meteoro destruiu a terra inteira mas daí acabou mesmo por exemplo a bomba eletromagnética pra quem não sabe de cenários de guerra você não precisa mais jogar uma bomba nuclear pra destruir um país se você explodir uma bomba a 80 km 70 km de altura você queima todos os circuitos eletrônicos sei lá o estado de São Paulo inteiro e vai ficar tudo queima transformador computador celular toda a parte eletrônica do seu automóvel não dá partida no seu carro o carro mínimo o carro com mais de o carro com 30 anos queima tudo não funciona nada então essa bomba paralisa tudo mas mesmo assim você consegue por exemplo jogar uma bomba eletromagnética na Ucrânia o ucraniano conseguiu caminhar e de bicicleta saiu da Ucrânia ele tem o bitcoin na cabeça e tem a senha na cabeça ele chega em Portugal e troca pega o bitcoin dele tô errado Renato? perfeito perfeito agora se fosse global é porque tem um pessoal só o Elon Musk e o Marte que vai sobreviver talvez por isso o Elon Musk quer ir pra Marte o pessoal é porque cada nó tem todo o histórico do bitcoin e existem dezenas de milhares de nós então pra você destruir o bitcoin você tem que destruir todos os computadores que tem praticamente todos os países do mundo a questão é a seguinte se seu país não conseguir acessar a internet você ainda consegue acessar a rede por rádio existe fiação fixa isso você pode emitir onda de rádio mesmo que a internet inclusive países sem internet você manda transação de bitcoin por rádio por telefone por sms você manda transação assinada agora existe uma possibilidade todo ser humano o bitcoin pra você perder só se destruir isso e tudo quando o Elon Musk tiver a colônia dele em Marte mesmo que caia um meteoro na terra você ainda pode negociar o seu bitcoin em Marte algumas vezes a radiação solar a massa coronal já queimou inclusive tem evento Kerington nos Estados Unidos metade dos Estados Unidos queimou tudo elétrico mas foi no século XVII XVIII tinha pouca telégrafo e tal isso já aconteceu e o pessoal acha que com a inversão magnética de polos que está na hora nos próximos 5, 10, 20 mil anos deve acontecer esse é um dos cenários que o pessoal se prepara mais você é um prepper que é destruição de toda a energia elétrica da terra por massa coronal a questão é a seguinte tem um conceito na biologia que chama capacidade de suporte se a energia elétrica toda do mundo acabar se todas as coisas elétricas queimarem vai demorar 10 décadas pra sociedade voltar às instituições que existem hoje e quando voltar não vai existir mais Petrobras não vai existir mais Vale talvez os títulos de propriedade não existam e provavelmente 95% das pessoas que você conhece vão morrer porque a capacidade de suporte do mundo sem energia elétrica antes da energia elétrica no Brasil não tinha 3 milhões de pessoas provavelmente se acontecer isso a última coisa que você vai se preocupar é o Bitcoin nesse caso aí meu irmão é arma mesmo é 40 mil cartuchos e veleiros diga professor a gente costuma manter aqui o papo em uma hora e meia aí passou naturalmente passou já estamos com uma hora e 35 mas eu ia fazer uma sugestão pro Benko pro Arthur só um detalhe a gente ficou demorou mais porque ele fala muito lentamente demorou mais você tem que aprender a falar mais rápido Renato se você ler o livro Arthur tem o pdf de graça na internet Bitcoin Redpill se você ler na verdade a gente enganou todo mundo esse programa é gravado a gente gravou no domingo e a gente colocou em velocidade vezes 2 do Renato mas é pra gente não fazer uma live que fica 3 horas batendo papo que eu acho que até é meio disfuncional a minha sugestão a gente chamar de novo numa sexta-feira tem que ser sexta-feira pra gente falar de cenários de estresse porque eu vi que isso é pré-pia total desde desde uma onda uma onda solar que vem queima os circuitos ou caiu mas tem que ser com o vinho a próxima a live dele eu acho que não caiu eu acho que ele evaporou começou ele correu pro veleiro dele correu pro veleiro meu Deus do céu já tá no veleiro com os bitcoins com as armas já tá lá vamos fazer uma outra cesta interessante faz uma live um pouco mais estendida pra desenhar esses cenários porque isso aí faz parte da cultura inclusive uma parte grande da sociedade americana e aqui no Brasil também tem gente que se interessa por isso acho vale a pena fazer uma conversa aí sobre esses cenários na verdade análise dos cenários é curioso é curioso é curioso porque eu eu tenho eu tenho ressalvas a esses cenários apocalípticos mas é também tem é Renato tava falando aqui que pô você tem que voltar uma outra vez mas tem que ser numa sexta-feira tô à disposição professor o dia que o senhor me chamar pra conversar pra falar de cenário de estresse cenário de rupturas né não vou falar de cenário de fim do mundo né mas eu vou perguntar pro pessoal da bancada fixa depois pro Ben pro Arthur pro Paulo pra gente ver uma data porque daí você pode desenvolver todo esse cenário como se preparar para o fim do mundo não mas o fim do mundo pode ser o seu mundo se sua mulher arranjar um Jairinho você já precisa de um veleiro não é isso? qual a alternativa que o pai do Jairinho tinha além de pegar o guri e sumir? ele ia conseguir tirar o guri da mãe filho de um padrasto um vereador filho de um deputado federal a única alternativa ele meteu o veleiro e pra um país que nunca extraditou ninguém virar kebab lá e exigir o julgamento na xaria acabou o guri tava vivo não é isso? Borel comando o guri o colapso pode ser na sua vida na sua cidade no seu estado e pode ser no seu país hoje e agora o Sri Lanka tá em colapso não tem combustível no mercado não é isso? ano passado foi o Líbano cada ano vai ser um lugar se você tiver um lugar errado acabou não é isso? a pandemia quantos países não proibiram a pessoa sair do país? e Sri Lanka é importante você falar Sri Lanka é o primeiro país que tá desmanchando veja Sri Lanka foi o primeiro posto do Belt and Road Initiative da China a China desempenhou um papel de desestabilização de Sri Lanka inacreditável inacreditável pra ter o porto de Sri Lanka que é super estratégico pra região toda se você olhar no mapa você vai entender porque que é tão estratégico Sri Lanka no controle do Mar Índico eles entraram em Sri Lanka corromperam desestabilizaram o país fizeram uma loucura e o país tá em frangalhos segundo país segundo país que tá indo pro ralo rápido Paquistão rapidamente e o papel da China em desestabilizar o Paquistão e com população maior que o Brasil e não é um país pequeno não tem mais gente que o Brasil aqui a China tá bancando a candidatura do Tarciso de Freitas eles tão agindo diferente é uma abordagem em vários aspectos começa com os portos com os terminais portuários eles sempre pegam os terminais portuários e vão corrompendo comprando pessoas e aí começa a fazer dívida o país enfim acompanha vale a pena falar mas eu não queria já estamos aqui há uma hora e quarenta eu queria passar a palavra aí pro Benco pro Arthur pro Paulo pra dar a última rodada e te convidar pra uma outra porque pô bicho se você não existisse tinham que te inventar cara pô é uma loucura meu você é um personagem do Exterminador do futuro a gente precisa trazer de novo o neto do John Connor qual é o nome do seu pai? John Connor o nome dele era filho de uma chuteira mas nem sabia que era o pai o pai do Cono era o robô não é isso? não, não o meu pai ah, meu pai? eu tinha um pai biológico que é afetivo o quê? o nome do seu pai qual era? Arnold Schwarzenegger não, não era Arnold Schwarzenegger não porra, antes fosse eu queria você vê que o guri que é criado pelo pai é todo musculoso o guri que é criado pela mãe é todo gelé você já viu os filhos dele? após os filhos de Arnold Schwarzenegger são a prova da diferença da presença masculina na criação do guri né? vamos lá? Benco é tua vez é, fantástico fantástico não tem nem o que comentar aprendizado diversão aqui muito legal tudo ao mesmo tempo agora parabéns Renato só quero estar junto na próxima aí cara pô, e convence ele isso daqui é um talento na próxima vou até você vou até a Bahia pra fazer a live aí e vou levar a ficha de filiação do partido aí rapaz não, eu espero ser candidato eu quero ser vereador de interior daqui a seis anos vou atrás aí que é o interior que tem 500 votos pra me livrar da polícia parar de perder noite não é isso? quero procurar um interior desse aí de 500 votos não é isso? pode escolher aí a minha preferência é mata de São João que é aqui pertinho Arthur, você você, meu irmão também eu quero eu quero assistir essa Renatão quero assistir essa e aí a gente vai comentar cenários de de estresse vamos falar da Idade Média quando tinha os Império Império Veneciano Genovês de Florença aonde o pessoal ainda encontrava fugir acabou pra onde eu vou discutir essas coisas contigo não se você aceitar o convite só vamos ver a data mas é o fim do mundo está chegando e o Renato sabe sabe como escapar dele pelo menos não é o tanto é Elon Musk em marketing é bobagem Renato é a solução Paulo é contigo Paulo bom é evidente que o opa ativou o Renato hoje como se diz ele quebrou a banca foi muito bom porque as pessoas tiveram a chance de ter um contato com o tipo de percepção das coisas que a maioria em geral a gente não vê na rede de modo geral pelo menos nas redes que nós acompanhamos de modo mais regular eu acho bom a gente marcar um papo uma sexta-feira uma outra de acertar uma data uma agenda enfim que a gente geral faz aqui nossas transmissões tratando de temática política de guerra política embora se que também é guerra política obviamente como a outra abordagem mas seria bom fazer assim até porque pegar a coisa que o Renato falou aqui um pouco e que a gente vê muito nos conteúdos do Vitor Meta que é a questão dos ciclos dos ciclos históricos você tem sempre algum tipo de ciclo que se repete inclusive os ciclos de colapso vou fazer uma coisa muito breve aqui eu vi um tempo atrás um conteúdo mostrando por exemplo como que o ciclo da acho que dos assírios os anteriores a ele falou colapso da Idade do Bronze ele falou da Idade do Bronze exatamente era assírios ou acádios chamavam os povos do mar povos do mar é isso mesmo acho que supostamente foram não eram assírios eram povos do mar que vieram invadiram destruíram todas as civilizações sobrou só o Egito isso e a civilização que era o esplendor dessa que colapsou era se eu não me engano o Acádio agora não foge o nome aqui sou historiador então quando a gente fala isso que as pessoas acham que é coisa de maluco não é não você pega a história você tem ciclos você observa de civilizações que chegam no seu apogeu e declinam por razões várias então vale a pena a gente fazer um bate-papo sobre isso aqui e o Renato seguramente tem muito vai ser um prazer vai ser muito bom o Renato ele trabalha na Cyberdyne filial da Bahia inteligência artificial ali do 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 exterminador do futuro vai ser fantástico isso mas tem que ser sexta-feira porque tem que ter um copinho de uísque junto Renato desculpa precisa você aceita o convite tua vez Renato você quer mandar uma última aí minha honra na hora pode me chamar aí que eu apareço obrigado pode me chamar aí na hora esse episódio vocês deixam no canal esse episódio é transmitido ao vivo e vocês colocam sem edição lá na internet ou vocês trabalham para dar uma edição alguma coisa é tudo cru cara se você falar uma loucura aqui cai canal a gente leva processo e você vai preso cara se você não correr a tempo para o seu veleiro escapar do Brasil você vai para a cadeia não mas a maioria dos crimes aqui é afiançável você pode recorrer em liberdade era 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 crime de opinião não crime de opinião no Brasil e agora não precisa nem começar a crime é pisar no pé dos caras eles inventam crime homofobia crime que nunca passou em legislativo que nunca foi votado quando eles me ameaçaram de botar na cadeia eu falei não eu fico no Brasil tudo bem eu só quero ser primeiro julgado depois condenado e para a cadeia posso aguardar o meu julgamento em liberdade pedir um habeas corpus preventivo não falaram não por crime contra a segurança nacional então Renatão cuidado com o que você fala você está aí tudo bem que você deve estar próximo do veleiro a depender do que aconteça na eleição muita gente muitas outras pessoas com muito menos importância do que o senhor podem também passar por essa mesma situação e não ter a condição de morar em outro país e ter que fugir de qualquer maneira não é isso? não eu no meu caso eu estou me preparando quase como a mãe do John O'Connor estou quase quase ficando igual gente obrigado prazerzão ver o Laércio bem com o nosso presidente candidato a deputado estadual eu não posso pedir voto para ele ainda prazerzão está com o Paulo Enéas outro candidato a deputado estadual queria deixar claro que a gente não tem preconceito com pessoas com cabelo preconceito nenhum nós temos deputados que tem cabelo eu tenho pouco o Arthur também tem pouco mas é uma coincidência não tem muita moral não Abraão não isso daqui é o seguinte é uma porcaria isso aqui que nem um capacho velho e eu tenho o suficiente ainda pra ser não é pouco cabelo mas ficar despenteado ainda mandar um abraço pro Arthur meu irmão que eu já tinha falado com ele umas duas vezes hoje e Renato foi um enorme prazer cara enorme prazer te conhecer gente vocês que estão acompanhando a gente muito obrigado um grande abraço a todos ó fiquem com Deus abraço eu sei que você está aí eu posso sentir a sua presença sei que está com medo está com medo de nós está com medo de mudar falha no sistema eu não conheço o futuro não vim lhe dizer como isso terminará eu vim dizer como vai começar eu vou desligar o telefone depois eu vou mostrar a essas pessoas o que você não quer que elas vejam eu vou mostrar o mundo sem você um mundo sem regras nem controles sem limites ou fronteiras um mundo onde qualquer coisa é possível o que haverá depois você vai decidir o que haverá o que haverá o que haverá